Sempre quando chega a noite, estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você é aqui, preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virá constelação num só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui Eu não vou mudar mais de opinião